Eu fui de mato da Lala, pescoço douradão Na comunidade eu saquei o meu taigão Olho de Tandera me invejando, mas na fé tá não Quem me protege não dorme, nós é evolução Eu fui de mato da Lala, pescoço douradão Na comunidade eu saquei o meu taigão Olho de Tandera me invejando, mas na fé tá não Quem me protege não dorme, nós é evolução O crocodilo estampadão, pingentão de dois barão Tá fazendo até cego enxergar E se nós tá machiavão de pião no navão Eu boto meu cometa na pista pra estrondar Aqueles que não dava nada, hoje se atacam Ao ver minha prosperidade, coleciona o gato Abelidoso, triblador, meu poema ultrapassa Pelo sem valor, num regal, quem manda alguma nada Com a comunidade nós vai de aeronave pô E a dedeira de ouro maciço não há quem não pousa Parece periguete na garupa que monta Porque Toxave e Sora ama troca as marchas da venenosa Eu fui de mato da Lala, pescoço douradão Na comunidade eu saquei o meu taigão Pelo de Tandera me invejando, mas na fé tá não Quem me protege não dorme, nós é evolução Eu fui de mato da Lala, pescoço douradão Na comunidade eu saquei o meu taigão Pelo de Tandera me invejando, mas na fé tá não Quem me protege não dorme, nós é evolução Um crocodilo estampadão, pingentão de dois barão Tá fazendo até cego enxergar E se nós tá machavão, de pião, não na vão Eu boto meu cometa na pista pra estrondar Aqueles que não dava nada, hoje se atacam Ao ver minha prosperidade, coleciona o gato Abelidoso, triblador, meu poema ultrapassa Pelo sem valor, num regal, quem manda alguma nada Com a comunidade nós vai de aeronave, pô E a dedeira de ouro maciço não há quem não pousa Parece periguete na garupa que monta Porque Tô Chaves e Sorayama troca as marchas da venenosa